E o Mistúrio de hoje recebe a visita de uma banda que só cresce e aparece no cenário do pagode universitário mineiro. Jimmy Gué, com seu som atraente e envolvente, vem até o Mistúrio. Tudo bem, galera? É um prazer recebê-los aqui. Boa tarde, boa tarde. Prazer é todo nosso. É um prazer recebê-los aqui. Seguinte, como que foi a entrada nesse mundo musical? Como é que começou tudo? Foi uma mistura de bandas, mistura, mistura. A gente misturou um pouco. Coincidência, a gente se encontrava bastante nas noites, né? Tocando. E um conheceu o outro e teve amizade. E de lá pra cá a gente veio mantendo contato com alguns de outras bandas e tal. E acabou que esse ano a gente montou o projeto. E o projeto vem dando muito certo, graças a Deus. E a gente vem fazendo um trabalho legal. E hoje a gente veio aqui apresentar os almoçados, né? Pois é, um projeto que só tem a crescer, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Seguinte, como que vocês observam o cenário do pagode universitário hoje em dia em Minas Gerais? Crescente. O pagode universitário vem tomando conta das baladas de BH, das baladas de Minas Gerais. E a gente viu com bons olhos a oportunidade de entrar no pagode, no samba, que é o que a gente gosta. Já com essa pegada universitária mesmo, que é o que tá mais atraindo a galera aí. Que é o que tá bombando com a galera. Que todo mundo gosta de um pagodinho, né? É verdade. Final de semana. É fato. Aqui, eu fiquei curioso pra escutar os sons seus. Vamos tocar uma musiquinha pra galera misture? Vamos lá. Vamos nessa. Vamos tocar uma música do Tiaguinho aí, que ele regravou. Chama Simples Desejo. Vamos nessa? Não, solta o sol. Vamos lá. Um, dois, três. Abrir a porta do dia, entrar sem ter de licença. Sem parar pra pensar, pensar em nada legal. Fica sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo na rua. Fica sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo na rua. Fica sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo na rua. É, eu escutar o de Miguel. Cheio de bola, cheio de bola, cheio de bola. Som massa o seu, som de primeira. Hoje em dia, no cenário do pagode, até da música mesmo, é muito difícil entrar nesse mundo musical. Muitas bandas acabam desistindo de entrar no mundo musical. Pra vocês, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram até então? Na verdade, a dificuldade hoje no mundo do samba e do pagode é a dificuldade de diferenciar. As bandas que estão chegando aí, elas têm que trazer uma cara nova, porque é tudo muito igual. Qualquer esquina que você vai, você acha um grupo de pagode aqui, outro ali. Então, tem que entrar com a diferença. Tem que entrar com uma grafia bonita, uma grafia moderna. Com certeza. Formar uma galera bonita, assim, pra poder ter uma cara na frente da banda. As meninas caem em cima, né? Também, né? Aqui, como é que vocês definem o estilo musical, assim, a pegada mesmo do Jimmy Guerra? Cara, a roupagem que a gente coloca é bem nossa, assim, bem particular. A gente tenta criar o máximo possível. Tá aqui o nosso produtor, nosso louco aqui, que fala... Esse é o louco mesmo. Esse é o Gleisson, ele que faz os arranjos. E a gente procura trazer uma roupagem nova pra músicas de sertanejo, músicas de axé, mas a gente nunca foge da nossa pegada, porque a gente montou uma banda de pagode. Então, a gente quer manter e ficar a raiz como pagode. Vamos soltar mais um som do Jimmy Guerra? Vamos lá. Vamos nessa. Eu vou pro Jimmy Guerra! Vamos cantar! Você sempre quis alguém que pudesse fazer feliz. E esse alguém sou eu, assim só saber. Pra te completar, estar com você. Se ele não liga nem pra desejar, uma boa noite ou saber como está. Por isso me liga, querendo me ver. Eu paro tudo pra estar com você. Preciso de te seguir. Quero você. Não ora, mas adoro proibido. Eu que sou culpado, eu que sou bandido. Prefere um romance escondido. Só na madrugada, peda lance-o comigo. O que me quer é? Não ora, mas adoro proibido. Eu que sou culpado, eu que sou bandido. Que bacana, que banda bacana de escutar. Vou pegar vocês de bate-pronto. Mas assim, suave, tá? Galera, galera. Seguinte, resumindo de Miguel em uma palavra. Qual você escolheria? A gente resume em três, pode ser? Pode, vai passar essa. Bom, é até a frase que a gente costuma dizer sempre, né? É foco, força e fé. Galera, foi um prazer recebê-los aqui. Vou pedir uma última música, mas o tempo é curto, o programa fica por aqui. E foi um prazer enorme recebê-los. Que bom, galera. Obrigado, obrigado. E a gente espera mais oportunidades de estar aqui presente com você. A gente agradece de coração. E a gente agradece a essa rapaziada que está assistindo aí também. Vamos sendo, vamos levantar do sofá, né, Renan? Pra gente fazer um som. Pra fazer um som. Nós vamos tocar agora pra vocês, chama Diz Pra Mim. A música de composição minha. E a gente vai tocar agora pra vocês a versão de Miguel, né, papai? Um som bacana. Semana que vem, galera, tem muito mais novidades. Eu te espero aqui. E com vocês, de Miguel. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos. A vida inteira procurei Um grande amor pra me entregar Novo de vida e encantei Valeu a pena esperar E agora tenho que voltar Pra ter você ao lado do meu É tudo tão recente, eu sei Mas o meu coração já é seu Quero ter com você Um amor puro e verdadeiro Desejo alguém que dê valor Pelas coisas mais lindas que seu amor nos traz Felicidade, tenura e paz E paz Desejo alguém que dê valor Pelas coisas mais lindas que seu amor nos traz Felicidade, tenura e paz 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 Felicidade, tenura e paz